Aí, ó ADS 0x0, né menino? É o 50, parece que é o 50 aí, ó O Iusk tá lá do outro lado, onde ele tá lá Lançamento na área aí, ó Lançando na área Miquelas pegou a bola Tirou de qualquer maneira Dentro da área O Iusk correu lá pedindo, o Iusk correu, pediu, recebeu O Iusk dominou Lançou na área O goleirinho dele é pequeno, mas é bom Bonzinho são pés Ó, e Miquela pediu aqui, mas ele não deu no Miquelas Miquela pede aqui na lateral Miquela recebe Ó o Miquela com a bola Levantou a cabeça, tocou bonito Saiu, 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 saiu 0x0, Juninho 0x0 Ó o Miquelas com a bola O Miquelas pegou a bola aqui, ó O Iusk pede lá do outro lado Ele não lançou Tocou na lateral O material olhou Meio de campo